Estou aqui no dia, versão inglesa, mod 13, com a carta Chakra. Neste vídeo, vamos ver aí aonde a gente pode conseguir o Chakra no mod 13. Deixa de ser curioso! Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, dá aquela força monstruosa pra gente. Não esqueça de dar uma chinelada no like, beleza? A gente pode conseguir a carta Chakra quando faz os rank S.A.Pol no Renshin, na Isis, no Martins e no Guardião Neku. No S.A.Tec essa carta não cai. Nos rank B, C, D, T.E.C.Pol essa carta também não cai. E no New Game ela não sai. Então pra ganhar a carta Chakra, você tem mesmo que fazer os rank S.A.Pol no Renshin, na Isis, no Martins e no Guardião Neku. O número da carta é 709, o nome é Chakra, o ataque é 2450 e a defesa 2000. O password é esse número gigante e a quantidade de estrela é mais gigante ainda. Não dá pra conseguir por vias naturais, é quase um milhão. Os equipamentos que vai aí no Chakra é a Dark Energy. Nós temos aqui a Black Pendant, a Malevolent Nuzle. Nós temos também o Violente Cristal. Aqui está o Fallowind. Nós temos a Mega Moth e o Castelinho Brilhante Abrir de Casa. Legal! Aqui no Renshin, pra você conseguir o Chakra, é sim que em 2048. Vai ter que batalhar bastante aí com o Renshin pra você conseguir o Chakra dele. Aqui na Isis, também é sim que em 2048. Você vai precisar aí de muitas batalhas também com a Isis pra levar aí o seu Chakra. Já no Martins, é 6 em 2048. Não aumentou quase nada. Você vai precisar aí batalhar bastante com o Martins pra conseguir o Chakra. O bom do Martins é que ele também dá o Skull Knight 15 em 2048. Se você não levar aí o Chakra, quem sabe você consegue o Skull Knight. Sim, isso é simples. Já no Guardião Neku, é sim que em 2048. É a mesma taxa do Renshin e da Isis. Mas o Guardião Neku dá uma quantidade de cartas bem interessante aí pra gente conseguir dele também. Então já é bem gratificante tentar ganhar o Chakra do Neku. Já que ele dá o Skull Knight também 15 em 2048. Aparece a Metal Morph e aqui embaixo está o Mago do Caos. Então é bem interessante aí tentar ganhar o Chakra. Essas são as formas que você pode ganhar o Chakra aí no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories no Mod 3.